Música Vida de luxo, menina do kit Eu sou daquelas que adora luxúria Abre a garagem e eu quero a honete Só pra ficar de rolesse na rua Não espero te dar meu amor E muito menos dizer que sou sua Sou simplesmente independente Dependo de homem pra coisa nenhuma Abre champanhe pra comemorar Porque pra mim todo dia é farra Ostentação, vivendo poderes pra mim Como mulher não se amarra Camarote já tá reservado Vou partir pro show da Beyoncé Chega no baile de carro Importado é hoje que eu vou botar pra ferver Traz o kit todo que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit Aonde eu chego eu sou a braba Sempre com moral A madame da balada Traz o kit todo que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit Aonde eu chego eu sou a braba Sempre com moral A madame da balada Traz o kit todo que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit, aonde eu chego eu sou a brava Sempre com moral, a madame da balada Vida de luxo, menina do kit, eu sou daquelas que adora a luxúria Abre a garagem, eu quero a onete, só pra ficar de onete na rua Não espero te dar meu amor, e muito menos dizer que sou sua Sou simplesmente independente, dependo de homem pra coisa nenhuma Abre champanhe pra comemorar, porque pra mim todo dia é farra Ostentação, viver no poder diz pra mim, com mulher não se amarra Camarote já tá reservado, vou partir pro show da Beyoncé Chega no baile de carro, importado é hoje que eu vou botar pra ferver Traz o kit todo, que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso, pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit, aonde eu chego eu sou a brava Sempre com moral, a madame da balada Traz o kit todo, que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso, pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit, aonde eu chego eu sou a brava Sempre com moral, a madame da balada Traz o kit todo, que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso, pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit, aonde eu chego eu sou a brava Sempre com moral, a madame da balada tor, que hoje eu quero me acordar Caramba, lá, 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 lum Como vas lá, 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 lábiré São acesso à chị, nascosto..., Muitos 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 Les